É o J.M. e o Sintment Todo mundo da cidade duvidou Contra tudo e contra todos nada abalou Cada pedra jogada só fortaleceu nosso amor Construímos uma vida e uma linda família Olha o tanto que a gente lutou Do interior pro mundo, comemorando nosso amor Vão ter que aguentar Nós dois em Bahamas, cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas, eu por você, você por mim Nós calando a inveja Nós dois em Bahamas, cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas, eu por você, você por mim Nós calando a inveja E todo mundo da cidade duvidou Contra tudo e contra todos nada abalou Cada pedra jogada só fortaleceu nosso amor Construímos uma vida e uma linda família Olha o tanto que a gente lutou Do interior pro mundo, comemorando nosso amor Vão ter que aguentar Nós dois em Bahamas, cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas, eu por você, você por mim Nós calando a inveja Nós dois em Bahamas, cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas, eu por você, você por mim Nós calando a inveja Nós dois em Bahamas, cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar a luz de velas, eu por você, você por mim, nós calando a inveja Nós dois em Bahamas, cafézinho na cama, dando aula de como se ama Jantar a luz de velas, eu por você, você por mim, nós calando a inveja Calando a inveja Mais uma vez dou de cara com uma solidão Juntando os pedaços do meu coração, o que restou desse amor foi paixão Eu que te amava e sonhava nunca te perder Me beijar agora, obrigado a esquecer a nossa história, inclusive você A noite era tão pequena pra te amar, valia a pena Acordar com você, do meu lado Tantos planos, tantos sonhos se transformar em saudade De você, do meu lado Vou cantar, não chorar, ao lembrar da história da gente Vou guardar, te esperar, pra te amar, agora e sempre Mais uma vez dou de cara com uma solidão Juntando os pedaços do meu coração, o que restou desse amor foi paixão Eu que te amava e sonhava nunca te perder Me beijar agora, obrigado a esquecer a nossa história, inclusive você A noite era tão pequena pra te perder A noite era tão pequena pra te amar, valia a pena Acordar com você, do meu lado Tantos planos, tantos sonhos se transformar em saudade De você, do meu lado Vou tentar, não chorar, ao lembrar da história da gente Vou guardar, te esperar, pra te amar, agora e sempre Vou guardar, te esperar, pra te amar, agora e sempre É o J.M.M. Ontem saímos de novo E você burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo, meu amigo, eu tenho assunto, tá feliz Beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes 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 Briga, 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 briga Teu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo meu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue perde por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Você me enlouquece Você é o que eu quero Eu sou prisioneiro Eu sou prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Eu sou prisioneiro Eu sou prisioneiro Oh, eu te amo Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Camidinha Fernandes Camidinha Fernandes Camidinha Fernandes é o nome dela Meu amor Eu te amo Meu amor, eu te amo E o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo, meu amor, meu amor, meu amor Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue ferve por você E pra você que não ouviu O melhor shot do Brasil Seu JM Pegado as duas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Olha nós, nós somos humanos Sorrimos, sorrimos Nós também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Essa é a cara do que musicão Galera do sua música Chego Pegado as duas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias E há dias que quase caímos Olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Bota no forró 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 Seja muito bem-vindo O meu mais novo CD Bota no forró Bota no forró E essa é música nova Escuta aí Outra vez Voltando pra casa sozinho Com os olhos cheios d'água E o banco do lado vazio Mais uma noite fracassada Mais uma boca recusada Mais uma tentativa de te apagar Frustrada Fim de tudo pra te esquecer Te bloqueei em tudo que é lugar E tua mente tá ok Só a droga do coração Não quer te bloquear Fim de tudo pra te esquecer Pra essa vontade passar Se tudo passa nessa vida Por que é que sua saudade Insiste em ficar Outra vez Outra vez Voltando pra casa sozinho Com os olhos cheios d'água E o banco do lado vazio E o banco do lado vazio Mais uma noite fracassada Mais uma boca recusada Mais uma tentativa de te apagar Frustrada Fim de tudo pra te esquecer Te bloqueei em tudo que é lugar E tua mente tá ok Só a droga do coração Não quer te bloquear Fim de tudo pra te esquecer Pra essa vontade passar Pra essa vontade passar Se tudo passa nessa vida Por que é que sua saudade Insiste em ficar Fim de tudo pra te esquecer Te bloqueei em tudo que é lugar Frustrada Fim de tudo pra te esquecer E tua mente tá ok Só a droga do coração Não quer te bloquear Fim de tudo pra te esquecer Pra essa vontade passar Se tudo passa nessa vida Por que é que sua saudade Insiste em ficar Fim de tudo pra te esquecer Pra essa vontade passar Se tudo passa nessa vida Por que é que sua saudade Bota no morro Se é o melhor chato do Brasil Bota no morro Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre Foi de você Sonho noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é Prova de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Pra viajar Lá pra torre Foi de você Sonho noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vem cá Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Esta mulher me está matando Minha espina do coração Por mais que eu trago a vida Por mais que eu trago a vida Mi alma não dá razão Mi coração aplastado Molido e abandonado A ver, a ver Tu sabes Dime, meu amor Cuanto amor E que dolor não é que do Ah, ah, ah Corazão espinado Ah, ah, ah Como me duele amor Ah, ah, ah Como me duele amor Ah, ah, ah Como me duele amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Corazão espinado 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 Ah, ah, ah Como me duele amor 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 Espinado 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 Corazão espinado Bata no forró Baila, baila, baila Bata em mim Vai, meu tecladinho Coladinho, coladinho Alô, Mário Paim, galera da minha Bahia Nada é de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou se ela não vem Eu fico perturbado Baby, chora apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a deantrogia Pesta parra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me constou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem e uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Danilo Solnete é o nome dele Matheus Leite Sucesso foi bom na cor de menina Nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou se ela não vem Eu fico perturbado Baby, chora apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a deantrogia Pesta parra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me constou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem e uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Rolê no baile com os malocas de napa Os pretão tudo no grave Os popô tudo no chão Peguei viagem, mas bebê toda de Nike E me chamou pro combate, um X1 no seu colchão Te contar um segredo, então conta vai Mas tem o que eu te dizer, sei o que tu quer Quero você me botar no discote de costa e quero cavalgar Pode botar tudo, só tu pode parar Faz gostosinho, vai, faz gostosinho, vai Faz gostosinho, vai, não vinha bandida Faz gostosinho, vai, faz gostosinho, vai Faz gostosinho, vai, não vinha bandida Faz gostosinho, vai, faz gostosinho, vai Faz gostosinho, vai, não vinha bandida Faz gostosinho, vai, faz gostosinho, vai Faz gostosinho, vai, não vinha bandida Val-si-ma Ligial-malete, galego-lucas Olé no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grave e os popo tudo no chão Peguei viagem, mas bebê toda de Nike Quem me chamou pro combate, um xizu no seu colchão Vou te encontrar um segredo, então conta vai Faz tempo que eu te desejo, sei o que tu quer Quero você me botar no discote de costa e quero cavalgar Pode botar tudo, só tu pode parar Faz gostosinho, vai, faz gostosinho, vai Faz gostosinho, vai, não vinha bandida Faz gostosinho, vai, faz gostosinho, vai Faz gostosinho, vai, não vinha bandida Faz gostosinho, vai, faz gostosinho, vai Faz gostosinho, vai, não vinha bandida O nome dele é cofinho, diretamente de Acari Já falei, vou repetir pra você que não ouviu Foi o melhor shot do Brasil Bom dia, princesa Por favor, saque esse shot Todo seu desejo realiza firme e forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós é novinho, é tipo e é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um, vai ficar muito alombrada Vai beber o uísque, vai querer ficar lá em casa Vai lembrar de mim, em plena madrugada Posso ativar esse seu modo safado Bebe, sei que tu é pancada Eu te deixo alucinado Acabo com a tua raça Eu posso ativar esse seu modo safado Bebe, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinado Acabo com a tua raça Eu posso ativar Bom dia princesa Por favor saque esse short Todo seu desejo realiza firme e forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós é novinho, é tipo e é quebrada Contando forte, ligando pra nada Passa o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um, vai ficar muito alombrada Vai beber o uísque, vai querer ficar lá em casa Vai lembrar de mim, em plena madrugada Eu posso ativar esse seu modo safado Bebe, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinado Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safado Bebe, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinado Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safado Um abraço pra galera de Aracaju Wendel Almeida Bebe, Bebetinho Nascimento O nome dele Eu já falei e vou repetir pra você que não ouviu O melhor short no Brasil E bebe, eu tava na rua da água De short e listradinho Cê me avisteu do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pedi pra dançar Mas que dança que nada Bebe, eu tava na rua da água De short e listradinho Cê me avisteu do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pedi pra dançar Mas que dança que nada Não sei se é teu jeito Ou se é teu peixe Eu puxo os cabelos De tarde sem medo Me envolvi com as feitinhas Eu já falei e vou repetir pra você que não ouviu Bebe, eu tava na rua da água De short e listradinho Cê me avisteu do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pedi pra dançar Mas que dança que nada I'm good and I'm feeling all right Baby, I'm gonna have the best Fuckin' night Ele gosta do movimento Lê, 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 lê Capra do sonho, já não tem De short e listradinho Vai, lê, lê, lê I'm good and I'm feeling all right Baby, I'm gonna have the best Fuckin' night Vai, vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais E assim mesmo eu vou sofrer E assim mesmo eu vou sofrer E assim mesmo eu vou sofrer Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais 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 Nem disse adeus Faltou coragem de olhar Eu te amo Donkey Kong Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Essa é a cara dos rites musicais Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueça Mas eu me procuro irmão Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Tô no abraço Pra toda a galera da Casa Center Casa Center, baby O cheiro das piancas Piancas Ribeiro Piancas Barros Deixa eu mandar um abraço especial A todos meus mães Obrigado pelo carinho em vocês, tá bom? O cheiro I love you Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance Se quer dar uma chance pro meu coração Oh meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão Que você deixou Foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói no peito Não me deixa negar que eu Cheiro pai, cheiro mãe, família Rafa, beijo meu amor Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração Meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão Que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Te amo Ainda existem fragmentos desse amor Um pouco de fumaça, um pouco de calor E onde há fumaça, há fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada teve fim Se eu não te respirar, não saio do sufoco Olhe pra mim Eu não tô bem Sou apenas mais um Sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é o teu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando seu lugar Tá ocupado, não vai dar Fernandinha Fernandinha, Fernanda Marques Cheio Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um Sou sofrendo de amor por alguém Por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é o teu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando seu lugar Tá ocupado, não vai dar Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando seu lugar Tá ocupado, não vai dar Tá ocupado, não vai dar Tá ocupado Procura-se alguém pra ocupar o espaço Um apartamento todo no porcelanato De brinde você leva amor, boa de mel Com tudo pago Bota no forró Por que que eu reservei lugar pra dois Pra que que eu comprei duas escovas Uma rosa e uma amarela Coração você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Aquele amor agora só sobrou as parcelas E sentimento, e apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? Um apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel, com tudo pago Um apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel, com tudo pago Em nome da Faz Mídia, Felipe Faz Mídia Wagner, de Assis, Alô Santana e meu empresário Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Daquele amor agora, só sobrou as parcelas E sentimento, e apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? Um apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel, com tudo pago Um apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel, com tudo pago Um apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio, completa em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel, com tudo pago Oh, Renoir! Alô, Ronaldo! Cláudio de Manaus, um cheiro pra vocês! Eu tenho que viajar Trabalho a longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu No início do meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Portal musicais Eu tenho que viajar Trabalho a longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Foi busca do meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Alô, final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou farrear Luquinhas Maciel E o próximo estouro das vaquejadas Anote o nome do cavalo Liberty Rojo Ô franja É sexta-feira eu vou sair Vou farrear Vou afim de paquerar Vou pegar altas gatinhas Vou rodar de bar em bar Vou montar meu paredão Eu vou botar muita pressão E as gatinhas muito loucas vão ficar Tomando isque, Red Bull Eu tô na liga Pra curar É saca Meia dúzia de ladinha Eu vou curtir Eu vou zoar Eu vou beber Com o JM Noivado é barbulei Alô, final de semana chegou Chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou farrear Alô, final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou farrear Meus vaqueiros Pepilitão Tata Queiroz Tem que respeitar o X1 De vaquejar Galera Hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as prima Que hoje tem Bunti, bunti Tá gelada Bunti, bunti Cai na água Bunti, bunti Tô com as mina Bunti, bunti Na beira da piscina Bunti, bunti Bunti, bunti Bunti, bunti Bunti, bunti Bunti, bunti Bunti, bunti As meninas vão trazer Vodca e semelhar E os meninos vão tomar Black, Lady hoje e pá Vou chacoalhar, vou chacoalhar Cabo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Cabo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Cabo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Nóis bota é pra atorar Agora é o seguinte, pra terminar o método da galera, é com vocês Faz a rodinha, faz a rodinha Mulheres ao centro, copo na cabeça Se preparando pra descer até o chão Preparadas? Comigo! E a galera da rodinha, batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão Não chora, ele não merece Já já tu esquece, ele é quem vai ficar na pior Não chora, ele não é nada Simplesmente nada Você é uma linda e muito melhor E vai na frente do espelho, dá um grau no cabelo Faça uma maquiagem, peça a saia curtinha Simbora, hoje a noite é nossa Bora descer na balada e fazer uma rodinha Bora tomar uma rodada e ficar bem piradinha E dança, a noite é uma criança E a galera da rodinha, batendo palminha E você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha Hits pesados, só música BR Xumihara, maior fofoqueira do forró Se você está curtindo o medley da galera Bota, bota, bota no forró Bota no forró E a galera Uhul